Fala sobre que... Agora eu nunca mais consigo falar Não consigo de primeiro, não consigo nunca mais Pedir sugestões de vídeos pra vocês hoje E aí, uma pessoa chamada Mariana Felício falou Fala sobre brincadeiras de crianças que são o máximo Mas se fizermos em público passamos uma baita vergonha Hahahaha Isso é sobre eu querer fazer um castelo de areia e ter vergonha Mariana, não pode ter vergonha Eu por exemplo, não perco uma oportunidade De pular em uma cama elástica Nenhuma vezinha Tem a cama elástica, vai ter Joe Delt pulando na cama elástica Mas o que eu tenho vergonha É das respostinhas que a gente dava Quando a gente tava lá na terceira série Como por exemplo Foda-se, corroda-se, seta no meu pau Se acomoda-se, foda-se bem, foda-se mal Cade de boca no meu pau, foda-se mal, foda-se bem Cade de boca você também Quando eu tava, sei lá, na segunda série Tinha um ótimo que era É... Eu não quero que você vá na festa Porque eu não gosto de você Aí a pessoa fala Problema Não é assim? E aí quando uma pessoa falava problema A outra pessoa falava problema de matemática Pega o lápis e a borracha E ir embora Acho que a grande questão É que as pessoas queriam Sair com a última palavra E sair por cima Ah é, e ainda tinha galera Porque assim, quando você dá a última palavra Mesmo que seja problema de matemática Pega o lápis e a borracha Os seus coleguinhas de classe Fazem o bom e velho E aí você venceu Mesmo você Não tendo razão Não tendo Você não venceu Lógico Se a pessoa fala problema de matemática Pega o lápis e a borracha Você não venceu nenhuma discussão Porque não fez sentido Não foi uma argumentação Que fez sentido Pra você ganhar uma discussão Mas Quem Dita Se você venceu ou não É a galera do As vezes também quando tinha professora E aí não podia falar Era só E esse Significava tipo Perdi essa luta E aí você fica vermelha E sofre E vai embora E falta um dia de aula Pesta vergonha de aparecer na sala Porque alguém falou Problemas de matemática Pega o lápis e a borracha Só que a gente não conseguiu Lembrar de muito Aí se você entrar Na internet E colocar Foda-se Corroda-se Tiradas da época da escola Vai tomar no cu Tomar no cu é verde Verde é bambu Bola na rede Meu pau no seu cu Olha esse Que te meteu Hã Aí bateu na trave Entrou no teu Só que aí o outro responde Isso Não valeu Não valeu Aí vem Porque as pessoas estão esperando Que acabe aqui ó Bateu na trave Entrou no teu Mas aí vem o primeiro e fala Juiz apitou e não valeu Aí ele vence Te pego Te jogo na cama Te enfio a banana Que cara tu faz? Dou um mortal e te como por trás Olha esse Olha pra onde eu te comi Fala rápido Aí a pessoa tem que fechar o olho Olha no escurinho Ah te comi no escurinho né Aí o que fechou o olho A luz acendeu Quem te comeu Fui eu Aí o outro A luz queimou Quem te comeu Foi meu avô Foi meu avô Ai tem também da mãe Não sei qual Tem vários que inclui as As A família É Mas será que isso ainda É lavado nesse pó Será que isso fica Ou a duração passa E aí tem novas Novas respostinhas Novas coisas assim Eu espero que sim Porque essas aqui Estão muito homofóbicas Essa nossa adolescência Tava esquisita Porque assim Ficava um acusando o outro De ser gay Como se fosse uma coisa negativa Só que aí Quando você fala Por exemplo Olha pra onde eu te comi E aí o sujeito faz o olho E ele fala Aham Põe no escurinho Você tá falando Você É gay Porque eu te comi Só que assim Eu te comi né Então eu também sou gay Então Ficava na verdade Todo mundo assim Você é gay Mas eu também sou gay Aí tá bom Mas eu também sou gay Não mas eu sou gay também Se você é gay eu também sou gay Ah não mas então eu também sou gay Não então Todo mundo aqui é gay Então na verdade Era um grande desejo Coletivo De ser todo mundo gay A gente não fazia essas análises Porque na verdade Eu era ingênua Eu tava ali no problema de matemática Pega o lápis e a borracha Borracha inclusive Que não rima com matemática É engraçado porque assim Não faz o menor sentido Afinal das contas É só pra rimar Porque tomar no cu é verde Isso não faz sentido Tomar no cu é verde Verde é bambu Sim Bola na rede Não tem nada a ver com bambu Nem com verde Nem com cu Então assim Tomar no cu é verde Verde é bambu Bola na rede Meu pau no seu cu Né? Essa frase não faz sentido Além de inventar frases Que não fazem sentido Eles inventam palavras Foda-se Corroda-se Deixa eu colocar corroda-se Corroder Corroder-se Corroda-se No momento não dispomos do significado de corroda-se Ou a grafia da palavra corroda-se está incorreta Ou essa palavra ainda não foi adicionada ao nosso banco de idade Amém